Uhum... Não, mas eu não tô sendo arbitrário, não. É que o programa não é review do Lucão, então o notão do Lucão tem que ser dado pelo Lucão. Como assim, jurispr... jurispr... quem? Data vênia? Ué, vênia então? Quer vir vênia, ué? Como assim, liminar? É... é eliminar que fala. Tem E no começo. Tu nunca viu o BBB? Ué, peraí. O senhor está agindo anti-inconstitu... Anti... Inconstitu... Peraí só um pouquinho. Desculpa fazer vocês esperarem, gurizada. Esse é o review do Lucão e está aberta a sessão. Bem-vindos, amiguitos. Quer dizer, senhores, meritíssimo. Prossiga. Meritíssimo. O filme, o caso número um, é sobre um advogado mentiroso. Protesto! Senhor Lima, cuidado. Ok? Um advogado de mentirinha. Ficção. Que falta com a verdade de vez em sempre. Cansado de ser enganado, o filho dele faz um pedido. Que ele nunca mais minta. Protesto! Negado! O filho dele deseja que ele vire o sincerão da vez. E, como a gente está falando de Jim Carrey, isso acaba resultando num dos maiores temporais de sincericídios da história do cinema. O que foi? O que foi? O que foi? Bom, tem advogado, tem juiz, tem tribunal, é divertido, e mais do que isso, é Jim Carrey. Então, eu acho que o notão do Lucão... Protesto! Aceito! É que antes do meu veredito, eu gostaria de ver mais filmes. Eu quero checar as... evidências. Evidências. Desculpa, gurizada, mas vou ter que apelar agora. Brócolis! O que? É... Brockovich! Erin Brockovich! Ô, louco, bicho! Essa já é só, é fera, hein? Vocês lembram que a gente falou aqui em outro programa do filme Julie and Julia? Esse filme seria... Julie... Julia. Tá bom, desculpa, parei. Meritíssimo, posso apresentar meus argumentos? Prossiga. Primeiro, é Julia Roberts. Segundo, ela defende uma causa ambiental e de saúde pública. Terceiro, é Julia Roberts. Datavênia, meu caro, esses não me parecem motivos suficientes pra ganhar. Calma, peraí. Ela ganhou Oscar de Melhor Atriz, rolou Oscar de Melhor Filme e é baseado numa história real, que é outra categoria de filmes que costumam ser muito legais. Aliás, esse seria um tema legal pro próximo episódio do Review do Lucão. Anota aí a ideia, meu assistente, que não existe. Bom, eu gosto da Julia. Brócolis faz bem, mas qualquer decisão agora seria prematura. Eu peço vista do aplicativo do Now, por favor. Aqui, seu juiz. Hum... Interessante. Falando em história real, eu lembrei dessa aqui, ó. Protesto! Mano, ele é o juiz! Retiro! Eu gostaria de aproveitar a oportunidade pra homenagear uma colega, a juíza Ruth Ginsburg. Ela encarou tabus já na faculdade. Por que você está ocupando um lugar de Harvard que poderia ter ido a um homem? Depois, se tornou professora, advogada e lutou por causas importantes até se tornar a primeira mulher na Suprema Corte americana. Ela nos deixou em setembro, o que desencadeou uma bela bagunça nos Estados Unidos. Então, o filme está bem atual. Alguma conclusão? Meritíssimo. Não, não. Infelizmente, tenho conflitos de interesse aí, então tenho que me declarar impedido nesse julgamento. Desculpe, professor Ginsburg. Meritíssimo. Peço licença pra aproveitar a oportunidade pra corrigir uma injustiça. Na verdade, duas. Primeiro, eu queria acabar com a difamação que certo ator muito famoso sofre todo fim de ano com os tais memes que a juventude chama hoje em dia, né? Tá, deixa eu adivinhar. Fim de ano, ano acabando, Natal, Ano Novo e tal. Keanu Reeves. Ótima piada, né? Pelo menos ninguém fez a piada com a Marjorie este ano. Entendo. E qual seria a outra injustiça? Bom, a outra é que sempre que precisam defender uma ideia estranha em uma reunião de trabalho, por exemplo, as pessoas colocam a culpa nele. Pera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo isso aqui direito. Tá querendo fazer o papel do advogado, do advogado do diabo? Não, não, precisa de recesso não. Vamos lá que eu te ajudo. Além de ser um filmão, além de ser um clássico, esse filme tem Al Pacino, Charlize, mistério e suspense. Falou o músico, rombarista, subcelebridade, influencer. Ordem! Senhores, algo mais para os autos? Pera aí que agora é questão de honra. Sou sério, né? Mas não assusta que é só o nome do filme, tá? Tamo de boa. Aliás, filme não. Filmaço com elencaço. Marinheiros são acusados de matar um colega e o Tom Cruise é o advogado de baixa patente que quer provar que foi ordem do poderoso Jack Nicholson. We follow orders or people die. Jack Nicholson, que também é conhecido como o melhor coringa da história do cinema. Uh, polêmica. Também tem Kevin Bacon, o Jack Bauer e a Demi Moore. Questão de Honra foi indicado ao Oscar de melhor filme, som e edição. E o Jack Nicholson foi indicado a melhor ator coadjuvante, não ganhou, mas na minha opinião merecia ter levado. I eat breakfast 300 yards from 4.000 cubans who are trained to kill me. He eat breakfast 300 yards. Essa imitação não tava no roteiro. Then I'm going to kill you. Yes, sir. Certainly, sir. Thank you, sir. Já a palavra sir tava 164 vezes. Ah, falou. Beleza, então. Duvida? Assiste aí e conta, então. Ordem! Senhores, eu não tenho o dia inteiro. Vocês querem saber? Eu amo filmes de advogados. Tipo, 99% dos filmes de advogados, julgamentos e tal, são muito bons. Inclusive, na gringa eles chamam esse subgênero de courtroom drama. Por isso, eu vou contar pra vocês um grande segredo. Eu não sou o juiz. Sou eu, Lucão. Fala sério, ninguém me reconheceu, né? Sabe por que vocês não conseguiram me reconhecer? Acting. E por isso, o notão do Lucão desse programa vai pra todos os filmes. Manda aí cinco comandas do dia da pendura, que a rodada não vai ser por minha conta. Esse review do Lucão acabou, mas cabe recurso quantas vezes tu quiser no Now. E aí, que filme de advogados tu curte e quais tu condena? Conta aí pra gente. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo no Now. Hashtag protesto. Hashtag protesto negado. Hashtag negado protesto. Da negação do protesto da negação. Hashtag futuro do pretérito é um negócio que não faz o menor sentido. Hashtag é nóis. Eu também não entendo muito esse lance do martelinho, né? Mas... Ordem! Tchau! Tchau!